. Rapaz, eu vim lá de Belém Eu vim lá de Belém resolver esse problema Larga pivete Bora Olha Vim lá de Belém resolver esse problema Essa presa aqui curiu a pivete Como sempre, bateu no pivete e vai para o bico Essa vai para o meu amigo Reginaldo Vai para o Valdir Mosca Branca Você mora no meu coração Val Begatilho Veloz Jorge Cabeleira O homem que corta o cabelo mais rápido Eu vou te dar para o meu coração